Meio dia, quinze minutos e durante toda essa semana, nós estivemos aqui conversando ao vivo com alguns prefeitos aqui da região da Ansulpar. Prefeitos que ao longo do ano conversaram com a população também através das ondas do rádio. E um dos prefeitos que a gente mais conversou, principalmente nesses últimos meses, é o prefeito de União da Vitória, Baxirabas. Dias intensos, outubro e novembro, realmente meses desafiadores para todo mundo e para a administração de União da Vitória não foi diferente. Mas a dedicação de todos esses funcionários, pessoal da prefeitura, fez uma baita diferença nesse momento delicado no qual nós passamos. Que foi mais uma enchente, uma grande enchente do nosso majestoso Rio Iguaçu. E o prefeito de União da Vitória, Baxirabas, está aqui ao vivo nos estúdios. A gente vai para um bate-papo bacana, reta final de ano, fazendo um balanço geral de como foi o ano, é claro. Vamos tocar em assuntos delicados, como foi o caso da enchente. E o melhor de tudo, como será a programação para dois mil e vinte e quatro? Baxir, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Eduardo. Agradecer a oportunidade. Como a gente falou, a gente conversou nos últimos meses bastante. Quero aqui agradecer o trabalho que a Verde Vale fez. A gente conseguiu algo que é importante, combater as fake news. E vocês nos ajudaram bastante. Quero aqui fazer o agradecimento em público. E a gente conversar um pouquinho, falar do balanço, do que aconteceu durante o ano. Do que as projeções para o ano que vem também. Só agradeço a oportunidade, como vocês sempre nos deram. Eduardo, tudo bem? Boa tarde. Eduardo Karpinski também está por aqui, tudo bem? Olá, Jaqueline. Boa tarde. Boa tarde, o prefeito Bachira. Obrigado pela presença. Boa tarde aos nossos ouvintes. E como o prefeito já falou, Jaqueline, combatemos muitas fake news esse ano, né, prefeito? A gente entende que é nosso papel, é nosso dever, nossa obrigação. Mas, veja só, muito do nosso tempo que é destinado a produzir conteúdo bom, a gente teve que usar para desmentir boatos e histórias ruins. Mas, como você também falou, Jaqueline, o prefeito falou muito aqui esse ano. E para fechar aí esse ano, da melhor maneira possível, a gente vai fazer esse bate-papo aqui informal e trazer notícias boas para a população, que é o que mais importa. Prefeito, nós tivemos um, uma grande pedra aí no nosso calçado, que foi a enchente de dois mil e vinte e três. Ninguém esperava que ia ser dessa proporção, mas a prefeitura com a defesa civil agiu rápido. Lá no dia cinco de outubro, no dia oito, aquela chuva de forma torrencial, no qual a quatro sete e meia acabou desabando, muitas famílias já foram retiradas de suas casas ali. Eu até durante os nossos bate-papos perguntei, perfeito, mas como que vocês tiveram, né, essa brilhante ideia de começar a retirar o pessoal já naquele final de semana do dia oito de outubro? É verdade, nós tínhamos previsões que aconteceriam chuvas intensas, mas não imaginávamos que chegaria a esse nível. Já tinha todo um planejamento para a realocação dessas casas, a gente fez algo que é inédito, mas nós já tínhamos, as outras administrações, não vai crítica ninguém, e a gente já tinha essas informações de poder estar monitorando as pessoas em qual momento as suas casas seriam inundadas. E a gente fez uso desse trabalho, um trabalho feito pela SEC Corprere, a quem a gente agradece, a gente só colocou em prática o que eles tinham feito, avisar com vinte e quatro horas, quarenta e oito horas de antecedência para que as pessoas pudessem sair das suas casas. Não é, por que a gente pergunta às vezes, por que não fizeram uso? Claro, nenhum político quer chegar e falar para a pessoa que daqui a pouco vai entrar água na casa dele. Mas eu acho que seria omissão da nossa parte, seria responsabilidade nós ter essa informação e não passar. Eu acho que é algo que a gente plantou agora nessa cheia, tomara que demore muito para acontecer outra cheia, mas é algo que vai ser implantado para frente, essa questão da precaução. Nós estamos também escrevendo esse plano de contingenciamento que foi feito pela nossa defesa civil, pelos órgãos, todos os órgãos. A prefeitura estava à frente, mas agradecer aos voluntários, às empresas, ao governo do Estado, deputado Hus, deputado Alexandre, desde o primeiro momento, acho que é algo inédito também, quando as pessoas saíram das suas casas e foram para os abrigos, elas já foram com colchões, já foram com materiais, com travesseiro, foi dada toda uma infraestrutura de alimentação também, é algo que a gente tem que deixar delegado, para que se Deus quiser não aconteça, mas que se acontecer já tenha todo um plano de contingenciamento, até já que essa semana a gente participou, depois a gente vai começando a fazer os resumos. Participamos de um encontro ali na Sexta Regional, nessa parceria que fizemos com o Júnior, com a psicóloga Denise, com o nosso CAPS, que é a Cláudia Moema, e uma, a Fernanda, que é uma psicóloga que participou de várias ocorrências no Haiti, a nível internacional, ela falou, escreva esse trabalho que foi feito, principalmente na questão social nos abrigos, e a gente vai fazer esse trabalho, para deixar como um legado, do que deu certo, do que precisa ser corrigido, eu acho que é algo importante, mas a gente só conseguiu, é dar um atendimento, não muitas vezes o atendimento ideal, atendimento perfeito, mas o atendimento que era possível, e muitas vezes a gente, com todos os atendimentos impossíveis, quinto batalhão de engenharia e combate, num dia, com todas as empresas, com a nossa estrutura, com os bombeiros, hoje a gente começa a fazer esse balanço, foram 250 mudanças em 24 horas, foi um trabalho grandioso, mas só foi possível, tem um lema que carrega comigo, vou nos encontros, o pessoal fala, ninguém faz nada sozinho, e as cheias mostraram, que ninguém faz nada sozinho, que é necessário a união de forças. Prefeito, aproveitando esse gancho, que o senhor falou aqui, sobre a prevenção, do que viria pela frente, eu participei daquela primeira live, que o senhor fez lá no seu gabinete, falando para a população, e como foi dito naquele dia, algo impopular naquele momento, mas foi falado pelo senhor, a cheia deve chegar nas próximas 48 horas, a medida tal, e o mapa mostrando quais ruas, seriam possivelmente atingidas, como foram. O senhor entende que esse sistema de divulgação, esse monitoramento, foi importantíssimo, para toda a ação da prefeitura, nessa cheia? Foi essencial, posso falar que foi essencial, esse plano de contingenciamento, na verdade a gente vê, e algo, você vai ali na região do São Bernardo, esse trabalho que eu falo, a gente tem que dar o mérito, a quem é o mérito, da SEC Corpréio, você vai lá nos muros da Copel, nos muros, nos postes da Copel, já tem um nível que a água vai chegar, e você mostrou, na verdade o que a gente falava, demorava 24, 48 horas, mas a água chegou nesses locais, então é algo que tem que ficar permanente, a gente está aperfeiçoando, esse trabalho que foi feito, porque é algo importante que foi feito, e para frente tem que continuar sendo feito, que nem eu falei, a natureza, ninguém pode conter a natureza, são períodos cíclicos, o que acontece, de 10 em 10 anos, algumas de 25 em 25 anos, algumas de 50 em 50 anos, o que a gente já falava, Eduardo, no nosso plano diretor, e o plano diretor, que a gente vai estar encerrando, encerrando não, a gente vai mandar para a Câmara, em janeiro, mostrou o verdadeiro, então é importante, foi essencial, para que as pessoas pudessem, tirar suas coisas de casa, para que nós pudéssemos, montar os abrigos, a gente já tinha um levantamento, de quantas pessoas, seriam atingidas, quais que precisariam, ser deslocados, para os abrigos, foram mais de mil e cem, pessoas que foram para os abrigos, era uma tonelada de alimento, todos os dias, então é importante, esse trabalho, e agora a gente colocar, escrever, a gente fazer, esse estudo, para que fique, como uma norma, para a Prefeitura, e para a Defesa Civil. Outra coisa, prefeito, desculpa, mais uma, o senhor também, participou da, do auxílio, em outras cheias, com o secretário, talvez, o senhor percebeu, que nesta, nessa enchente de 23, a população, atendeu melhor, o pedido da Prefeitura, ela entendeu, que realmente, aconteceria, a tal nível, nas próximas horas, o senhor acha, que a população, foi mais consciente, também, nesse sentido, ouvindo as informações, que eram repassadas? É que nem eu falei, lá no começo, foi um trabalho conjunto, a Prefeitura, vocês nos ajudando, colocando essa situação, que nem eu falei, não apareceu um outro canal, foi, foi a Prefeitura, foi vocês aqui na rádio, aí, nos auxiliando, e as pessoas acreditaram, conforme foi passando o tempo, a grande maioria acreditou, muitos, na verdade, eles achavam que não chegaria, infelizmente, se daí acabaram, deixando as coisas nas suas casas, né, mas quem se balizou, e boa parte da população, se balizou nesse estudo, eles conseguiram salvar, boa parte das, do que era possível salvar, as pessoas conseguiram, eh, tirar os utensílios, tirar os móveis, tirar os eletrodomésticos, o que ajudou bastante. Vale ressaltar também, prefeito, passado esse período das cheias, estamos aí com o Rio Iguaçu, próximo dos dois e quarenta e sete, que é o nível normal, né, respirando um pouquinho mais aliviado, é claro que também tem a outra parte, os recomeços, as ruas, que ficaram, que sofreram, com o trânsito intenso, por conta da quatro e sete e meia, e até o ouvinte, né, algumas participações, já começaram a chegar, por aqui, perguntando o quando, né, que as ruas, devem ser revitalizadas, é claro que é um trabalho, que demora um pouquinho, terminamos agora, né, foi até novembro, e ainda, né, são dez famílias, que ainda estão, no aluguel social, porque as casas, ficaram, eh, não tem condições, de receber novamente, essas famílias, então, nós ainda estamos, respirando, a enchente de dois mil e vinte e três, mas também pensando, já em um recomeço, uma restauração das ruas. Verdade, a gente já tem todo esse estudo, é importante voltar um pouquinho lá atrás, né, é quando a gente fez esse trabalho, é importante, também a parte, como que eu posso falar, a parte burocrática, de você decretar estado de emergência, decretar estado de calamidade, muito dessa ajuda humanitária, que veio na questão de cestas básicas, de kit de higiene, de kit de limpeza, agora veio mais, mais algumas ajudas, foi possível, porque a gente fez a parte, a parte de casa, fazendo todos esses decretos, tendo reconhecimento, você só consegue esses recursos, se você tiver o reconhecimento do estado de emergência, do estado de calamidade, e agora na reconstrução também, nós temos todo esse levantamento, já encaminhamos para o governo do estado, deputado Lúcio, deputado Alexandre, estão nos ajudando, são trinta e quatro milhões de reais, na recuperação de vias, na recuperação de pontes, de bueiros, de escolas, de semeis, então é um trabalho grandioso, o governo federal também, através do deputado Alieldo, deputado Tadeu Veneri, também, deputado Padovani, já está, já está sendo agendado, é todo um trabalho, de levantamento, que precisa fazer de custo, já está agendado também, para que o governo federal, possa nos ajudar nessa situação, é um volume considerável, a gente já tem pontuado, são bairros inteiros, você pega a região ali, de Sagrada Família, o pavimento já estava comprometido, comprometeu mais, no Cidade Jardim, a mesma situação, e a gente está trabalhando, nesse sentido, agora, essa semana, praticamente, a gente acabou, eu vi a reportagem, que vocês fizeram, a questão do recolhimento, dos entulhos, é uma quantidade monstruosa, que tem, mais de dois mil e duzentos, caminhões de entulhos, recolhidos, e a gente faz esse trabalho, Terminou o serviço agora, prefeito? Ou ainda tem um pouquinho ainda? na verdade, a gente, e não vai crítica, a gente sabe, que as pessoas, às vezes, em um certo momento, não podem fazer a limpeza, teve ruas que a gente voltou, duas, três vezes, então agora, praticamente, cem por cento da cidade limpa, a gente vai recolher, a gente tem que ajudar essas pessoas, só que agora, nós vamos estar disponibilizando, um telefone, para que as pessoas, só coloquem na rua, quando for programado, para a prefeitura, e fazer essa limpeza, quero aproveitar a oportunidade, e pedir para as pessoas, porque muitas vezes, a gente limpava as ruas, um dia, no outro dia, as pessoas colocavam, não tem problema nenhum, lá atrás, mas agora, como as ruas estão limpas, a gente pede a cooperação, das pessoas, nós temos um trabalho grande, depois da destinação, desses resíduos, que nem eu falei, eu estava vendo, a reportagem, Jornal Comércio, as pessoas têm ideia, do volume, de entulhos, que foram recolhidos, também aproveitar, já que, às vezes, as pessoas abusam, essa semana mesmo, a gente viu uma empresa, com caminhão, com entulhos, com materiais, que eles precisavam, da destinação, jogando nas ruas, daí não pode, daí a gente, não tem como, a gente notificou a empresa, para recolher, que nem eu falo, o nosso objetivo, é ajudar as pessoas, que foram atingidas, pelas cheias, mas a gente, já tem todo esse trabalho, são mais de, 30 bueiros, que precisam ser arrumados, são pontes, que precisam ser reconstruídas, as estradas do interior também, praticamente 100% das estradas do interior, e boa parte das estradas urbanas, também precisam, e a gente tem feito esse trabalho, quero aproveitar a oportunidade, eu sei que as pessoas, têm questionado vocês, ali na saída da Ponte José Richa, a gente conseguiu também, com o deputado Aliel, também, um aditivo, um aditivo não, que a empresa que fez, aquele trabalho na 476, fizesse a pavimentação, então é um trabalho conjunto, a prefeitura municipal, está fazendo trabalho de topografia, a gente entende, que está fazendo pó, mas muitas vezes, alguns trabalhos, anteriormente, não tiveram resultado, pela pressa de fazer, então a gente tem feito, todo esse trabalho de topografia, para deixar ali, que nem eu falei, tomara que não aconteça, mas para cheias, até 9,30 metros, de passagem, como mostrou, um certo período, o único lugar, que havia passagem, do distrito de São Cristóvão, e das outras cidades, era através ali, da Ponte José Richa, então a gente, tão logo, passa as festividades, nós estaremos fazendo esse trabalho, no bairro Bom Jesus também, a prefeitura vai elevar, um pouquinho mais o nível, e a empresa vai fazer a pavimentação, então são obras, que são necessárias, e que já estão programados, para o início de 2024, já estão, nós até, demorou um pouquinho, o trabalho de topografia, que é todo um trabalho técnico, e também, ali vai ter que, interromper a via, nesse período de Natal, era extremamente complicado, ia causar um caos aí, mais um, ia prejudicar, mais um, ia prejudicar o comércio, de São Cristóvão, as pessoas que precisam vir para o centro, então, mas nas primeiras semanas, depois das festividades, já está programado, para a gente fazer esse trabalho. Prefeito, é claro que, foi muito difícil, né, a cheia do Rio Iguaçu, todo mundo acaba sendo afetado, direta ou indiretamente, o que o senhor tira aí, de positivo, o que o senhor acha, que vai mudar, na cabeça das pessoas, dos moradores, dos funcionários da prefeitura, enquanto o senhor, também como administrador? É, primeiro, quero, quero fazer um reconhecimento, né, ninguém precisa jogar confete, mas, os nossos funcionários, fizeram um trabalho monstro, seja aqui no recolhimento dos entouros, nossa assistência social, nosso obras, saúde, educação, secretário Ricardo, comandou as cozinhas, faziam uma tonelada e cem de alimentos por dia, com as nossas professoras, com as nossas merendeiras, foram fazer esse trabalho, que a gente tira principalmente, essa solidariedade, sociedade civil, também, os voluntários, a gente, durante a cheia, a gente cria amizades, que são para sempre, né, ali na Caritas, a Célia, todo aquele pessoal ajudando, naquela central do voluntariado, corpo de bombeiro, major Jorge, capitão Fonseca, capitão Spack, então, você cria amizades, e o que que a gente pode tirar? Que a gente tem, um estudo muito bem elaborado, que nem eu falei, que a gente tem que acreditar nos estudos, e não é o prefeito, que tem que fazer esses estudos, são técnicos, a gente viu naquele levantamento, o engenheiro Jean Carlo, com mestrado, quem sou eu, para contestar, uma situação dessa, então, é importante a gente balizar nisso daí, e fazer um trabalho, a médio e longo prazo, é difícil, soluções rápidas, mas daqui uns dias, passa as cheias, nós temos que estar atentos, conversarmos essa semana, também com o deputado Sembarca, ele falou, que o IAT está fazendo esse estudo, então, que a gente não deixa, que só nos períodos de cheia, a gente lembre dessa situação, nós, no mês de abril, antes das cheias, é, que nem eu falei, é um estudo da SEC Corpré, o mérito é da SEC Corpré, mas o Dago nos procurou, e pediu que a gente encaminhasse ao IAT, para que fosse feito um projeto de contenção, do canal extravasor, nós mandamos lá, quando nem se falava em cheia, e agora, graças a Deus, vai acontecer, mas o grande lição, que a gente tira dessas cheias, é quanto o povo, de União da Vitória, é solidário, foram, centenas e centenas, de momentos de solidariedade, e a gente tem, Eduardo, já que, a gente tem, a Maria feia, de reclamar, tanto da vida, né, e a gente vê, às vezes, as pessoas, que mais tem, mais tem dinheiro, não tem empatia, mas que tem, tem mais dinheiro, muitas vezes, elas reclamam demais, e a gente vê, muitas situações, de pessoas, que não tem, tanto recurso financeiro, agradecendo, agradecendo a vida, agradecer, que a sua família, estava saudável, então, são ensinamentos, que a gente leva, para sempre, na nossa vida. Prefeito, mudando um pouquinho, de assunto, quem nos olha, desde sempre, lá de cima, e passou por várias cheias, olhando para nós, é o nosso querido, Cristo Sagrado, Coração de Jesus, aqui em União da Vitória, que está em, em processo de reforma, escadaria e tal, e vimos essa semana, como a escadaria, tem ficado bonita, já em processo, de reconstrução, conta para o nosso ouvinte, essa notícia boa, também, que teremos já, no início do ano que vem. É, ali era um espaço, que estava, extremamente danificado, nosso maior ponto turístico, imagina, 50 mil pessoas, ano, do jeito que estava, eu brinco, as pessoas, iam lá tirar uma foto, subindo uma pedra, para tirar foto, não tinha uma água, para comprar lá, então, a gente está fazendo, todo esse trabalho, de revitalização, uma verba conseguida, e a gente tem que agradecer, o governo do estado, essa parceria, com o deputado Uzi, que nos conseguiu, essa verba, que a gente fizesse, reformulação, iremos fazer, a maior escadaria, de mosaico do Brasil, e a gente está, levantando os dados, com o Guinness aí, provavelmente, talvez, a maior escadaria, de mosaico do mundo, será feito ali, com artesões locais, a Hagley Rota, que está coordenando, então, será feita toda essa escadaria, a imagem, eles já estão fazendo, a limpeza, vão fazer os reparos, porque ela estava, com infiltração, terá o mirante, o restaurante, a escadaria, terá um espaço, lá também, para questões, de festividades, se as pessoas, quiserem lá em cima, fazer uma festividade, um casamento, então, a gente faz, todo esse trabalho, e o nosso objetivo, é o audacioso, nós queremos, que tão logo, termine o espaço, de dois anos, a gente, triplique o número, de pessoas, que passe, para 150 mil pessoas, e a gente tem, também, um estudo, já feito com o Sebrae, claro, as pessoas, nunca irão, pagar, para subir o morro, mas, a gente tem, já, um estudo com o Sebrae, para poder, de repente, estar colocando, novas atrações, a iniciativa privada, ir lá e desenvolver, traremos, novamente, um mercado, de turismo, que é, cada dia, aumenta mais, que é o da terceira idade, e hoje, as pessoas, não podem, ontem, nós estávamos conversando, com a Eliane, com a Daiane, da Tema, vim, mas, querem vim, principalmente, para visitar o Morro do Cristo, né, e, com o Funicular, também, que o deputado, está nos disponibilizando, vai ser possível, e, eu acredito, e sempre falo, a gente tem que pensar, no turismo, que é uma grande fonte, geração de emprego e renda, a gente vê, Gramado, Canela, a nível regional, pensando, em União da Vitória, em Porto União, em Pituruna, em Cruz Machado, para a gente, poder desenvolver, que o turista, vem aqui, fique três, quatro dias, então, é algo que a gente, está plantando, e, com certeza, tenho a certeza absoluta, que os frutos, virão, na geração de emprego e renda. Prefeito, e chegam algumas perguntas, alguns questionamentos, algumas críticas, alguns elogios, também, e uma pergunta, é a seguinte, viu, da Sandra, ela, ela falou, que se já foi feito, algum levantamento, de quem não conseguiu, pegar nada, na assistência social, nenhum kit de produtos, de limpeza, para limpar, limpar a residência, segundo ela, ela foi três vezes, e não conseguiu, receber esses kits, se foi feito, algum levantamento, como que está isso, e agora, as doações, ficam concentradas no CRAS, né prefeito? Importante, é que nem eu falo, sempre brinco, já que, se a pessoa, quer ser uma pessoa pública, quer ser prefeito, vereador, não se meta, se não quer receber crítica, a gente está aqui, para receber críticas, às consultivas, como essa da Sandra, então, peço que ela encaminhe, inclusive, os kits de limpeza, kit de higiene, tem a disposição, nós centralizamos, o nosso CRAS, então, eu peço que ela vá, foram mais de trinta e cinco mil atendimentos, quero falar aqui, da secretária Cléo, e toda a sua equipe, foram mais de trinta e cinco mil atendimentos, que foram feitos, na nossa assistência social, mas ela pode procurar os CRAS, ou a secretaria no centro, que com certeza, ela será atendida. Está aí, respondendo então, a pergunta, também o morador, ali do bairro Vicequim, em Porto União, mas elogiando, disse que esse prefeito, é o cara, viu, por ter aguentado, tudo isso aí, na enchente, também, uma outra, pergunta, também, falando sobre a rua, as ruas, a recuperação, também lá no bairro São Sebastião, que tem muito lixo jogado, aí na rua, se o caminhão de lixo passou, isso são, é, demandas, que infelizmente, acabam surgindo, sempre, né, quando é a questão do lixo, alguns comentando, também, sobre a questão da Sanepar, é, criticando, enfim, a prefeitura tem um contrato, também, com a Sanepar, né, prefeito? é, eu sou, eu quero enaltecer, eu trabalho que os funcionários aqui fazem, na, na regional do União da Vitória, o Marquinhos nos atende muito bem, mas eu tenho, pego grandes brigas com a Sanepar, principalmente, das terceirizadas da Sanepar, que deixo muito a desejar, e quem sofre bastante, os moradores, também, conversei alguns dias, aí, a gente teve, junto com o deputado, o deputado, se conversando com o presidente da Sanepar, da questão do contrato, tem os contratos, a gente tem que estar cumprindo, por isso que é importante, quando é feito o contrato, o gestor da época, ver a situação, Sanepar já teria que estar com um índice, muito maior, da rede de esgoto, e o índice ainda é pequeno, agora, depois de toda essa briga, eles começaram a investir, mas, muitas vezes, vão lá fazer os trabalhos nas ruas, deixam em situações precárias, é, a gente não pode admitir, também, é, nesse período, que não tenha, tenha falta de água, tinha regiões, já que, que não tinha água, também, então, são brigas que a gente trabalha, hoje, a gente fez uma parceria com a Sanepar, que vai custar, trezentos mil reais, o município entra com duzentos e vinte, Eduardo, Sanepar com oitenta, mas, tudo bem, a gente tem que fazer isso daí, na região da Olindina, na região perto do Baú, Clube de Campo, também, então, eu tenho feito, brigas não, discussões grandes com a Sanepar, a gente até, interrompeu, mas, a gente estava fazendo um estudo, para ver a questão do contrato, o setor técnico, levantar alguns pontos do contrato, para que a gente possa estar questionando, mas, é importante, principalmente, quando é feito esses contratos, que são contratos, longo de trinta anos, que, muitas vezes, o município não tem, gerência em cima desses contratos, mas, a gente tem trabalhado, e, peço, também, que as demandas que tiver, em todos os setores, na questão da iluminação pública, na questão do lixo, sejam encaminhadas, para a nossa ouvidoria, que eles têm prazo, para responder, eles entram em contato, com a secretaria, e tem prazo, para responder. Prefeito, a gente já vai se encaminhando, para o encerramento, da nossa entrevista, aqui, o nosso bate-papo, mas, não podia deixar de perguntar, para o senhor, sobre o próximo ano, sobre as notícias boas, sobre as coisas, que o município de União da Vitória, pode esperar, que aconteça, no primeiro semestre, principalmente, tendo em vista, que é ano eleitoral, no próximo ano, e tem mais isso, então, primeiro semestre, deve ser de notícias boas, para a União da Vitória. A gente tem corrido atrás, junto com os nossos deputados, quero agradecer também, a nossa Câmara de Vereadores, todos os vereadores, e a gente mostrou agora, nesse momento, das cheias, que não interessa, a questão partidária. Nossos vereadores, deram uma grande demonstração, e de todos os setores, da esquerda, da direita, do centro, mostraram, trabalharam junto com a gente, então, quero fazer esse reconhecimento público, e prefeito que fica sentado, ninguém vem trazer nada, são quase 400 municípios, a gente tem trabalhado, incansavelmente, em Curitiba, com o deputado Uss, com o deputado Alexandre, em Brasília, com o deputado Aliel, que nos representa, hoje lá, o deputado Tadeu, também, vem através do ex-prefeito, Pedro Ivo, que nem eu falei, mas todos os recursos, Pedro Ivo, que a gente tem uma relação amistosa, todos os recursos, não interessa de quem venha, deputado Tadeu, é de União da Vitória, também, deputado Aliel, abraçou, deputado Padovani, a gente tem corrido atrás de recursos, e graças a Deus, tem dado o resultado. Quero aqui antecipar, a gente já tem o recurso garantido, a gente fez um projeto, na Itaipu Binacional, através do deputado Aliel, o deputado Uss também, nos ajudou nessa situação, mas o deputado Aliel, tinha um grande relacionamento, hoje, ele está alinhado, com o governo federal, são aproximadamente, cinco milhões de reais, para fazer o novo parque, em São Cristóvão, ali onde fica a Bilão de Sousa Nave, um parque esportivo, um parque cultural, que vai valorizar, aquela região, são cinco milhões, da Itaipu Binacional, são novecentos mil, do governo municipal, para fazer esse parque, hoje a gente vê, já que, né, você que mora naquela região, hoje, as pessoas de São Cristóvão, praticamente, não tem nenhum local, de lazer, ali naquela região, e hoje, metade da população, está ali. Então, o nosso setor de planejamento, com o André, fez um belíssimo projeto, a gente vai estar divulgando, nas próximas semanas, porque o recurso, já está assegurado, e a gente só, gosta de anunciar, quando o recurso, está em conta, se não cria uma falsa expectativa, também estivemos conversando, com o deputado Luce, e o deputado Alexandre, vai conosco, no começo do ano, falar com o governador, Ratinho Júnior, para que a gente possa, estar fazendo, uma revitalização total, na vida Bento Munhoz, da Rocha, que é o eixo de ligação, entre diversos bairros, são mais de 10 milhões de reais, deputado Luce, já sinalizou, essa situação, temos uma grande luta, deputado Luce, está vindo aí, daqui a pouco, você me falou, que é a questão, da nossa UniUV, também, que é uma questão, importante, que a gente fez, todo um estudo técnico, com a UniUV, com a Unespar, e com o governo do estado, e o governo municipal, que a gente, vai estar definindo, para o ano que vem, então, a gente só tem que, agradecer, a todas essas parcerias, que tem sido feitas, para que a gente possa avançar, pavimentação também, já temos um recurso garantido, pavimentação, que é grande demanda, da população, e a gente entende, porque agora, que está calor, que tem sol, é pó, quando chove, é barro, então, a gente entende, essa situação, mas a gente tem trabalhado, com todas as forças, o secretário Santinho, que é o secretário de Justiça, todas as pessoas, que quiserem vir, nos ajudar, a gente está de braços abertos, para receber, e a gente vai continuar trabalhando, mas são grandes novidades, que vem, nós temos, falei, não, nós não estamos aqui, para chorar, sobre o leite derramado, mas nós temos colocado, um recurso, monstruoso, nosso plano, no nosso, nosso fundo de previdência, que dificulta, a questão do investimento, só esse ano, são mais de, vinte e cinco milhões, de reais, em três anos, são sessenta milhões, de reais, que foram colocados, nada perto, em toda a história, do fundo que foi colocado, mas a gente tem que prestar conta, para a população, mas a gente está aí, para resolver os problemas, não está para chorar, então a gente tem trabalhado, incansavelmente, com a ajuda de muita gente, para a gente estar, dando uma resposta, para a população, que é isso que a população quer. Acho que ficamos por aqui, hoje prefeito, o assunto é vasto, várias e várias outras, situações, mas resumindo, um pouquinho sobre, a enchente, como foi difícil, e agora, essa parte da reconstrução, alguns moradores, participando, falando sobre o bairro João Paulo, que está abandonado, algumas pessoas perguntando, sobre revitalização, da praça, do expedicionário, a participação do ouvinte, que é o morador, ele que sabe da dificuldade, é ele que, que sente aí, todo dia, esses problemas. Prefeito, deixo as suas considerações finais, e já de antemão, feliz Natal, e que dois mil e vinte e quatro, seja um ano, um baita ano, para todo mundo, e para a nossa querida e amada, União da Vitória. Eu que agradeço, já que Eduardo, mas falar do João Paulo, nós pavimentamos praticamente, quase cem por cento dos bairros da nossa administração, mas a gente está aí, é importante, as demandas que vêm, a gente possa dar uma resposta, que eu agradecer imensamente a vocês, por toda a ajuda que nos deram, que nem eu falei, ninguém faz nada sozinho, vocês foram importantíssimos, que fica uma lição, para todos nós, dessas cheias, os momentos difíceis, espaço, tem aquele estado que diz que depois da tempestade, vem a bonança, eu nasci em União da Vitória, vou continuar em União da Vitória, eu brinco, sou bicho do mato, as pessoas perguntam, baixei se quer ir para Curitiba, ser deputado, para frente, não, eu nasci em União da Vitória, quero continuar em União da Vitória, indiferente de estar na vida pública, não está, tem um piazinho de onze anos, que é o Ali, quero que ele cresça em União da Vitória, e vou fazer tudo que é possível, para melhorar essa cidade, deixar um legado de coisas boas, e a gente tem um objetivo, na nossa administração, que é o cuidado das pessoas, sempre falo, para as pessoas que trabalham comigo, quando você vê uma criança lá, imagine que é teu filho, quando vê uma pessoa de idade, imagine que é tua mãe, teu pai, e a gente vai continuar esse trabalho, desejar cada um, cada cidadão de União da Vitória, que mostrou ser um povo guerreiro, um povo batalhador, um povo que ama essa terra, que a gente vai, já superamos, e vamos continuar superando, nesse momento difícil, fazendo uma sociedade cada vez mais justa, diminuindo as diferenças, e a gente só tem que agradecer, falo o grande ensinamento que ficou, e Eduardo, e a gente recebeu aquela carreta, da Igreja Adventista, da Adria, e conversando, que nem eu falei, os ensinamentos, o pastor falou, vocês são abençoados, nós estávamos lá no Rio Grande do Sul, e a gente viu que lá, se perderam dezenas de vidas, aqui vocês perderam bem masteriais, tiveram prejuízos, mas estamos todos aqui, com saúde, com paz, e é isso que é importante, então um grande abraço a todos, que tenham o Natal iluminado, que o Ano Novo venha, com muitas coisas boas, agradecer do fundo do coração, já que Eduardo, pela essa grande parceria, que a gente fez nesse período. Obrigada, prefeito Bachir Abas, fazendo um resumo, né, de dois mil, e vinte e três, fazendo algumas projeções, para o ano que vem, não deu tempo de responder, aí os questionamentos, mas quer mandar, manda, a gente encaminha para o Bachir, o Bachir responde, e na próxima terça-feira, durante a programação, durante o jornal, a gente traz essas respostas, esses posicionamentos, mas o Bachir sempre responde, né, a gente manda mensagem, pergunta, pode demorar um pouquinho, mas o prefeito manda de volta, para a gente esclarecer, nós queremos o bem, da nossa União da Vitória, e consequentemente, o bem de toda, a nossa população.